Olá pessoal, aqui é a Andrea Bonn, professora de alemão e hoje eu vou ensinar o vocabulário de hotel para você. Mas antes disso, se você não está inscrito no canal, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber os novos vídeos. Vamos então ao vocabulário de hotel em alemão. Como eu digo então hotel em alemão? Hotel. Das Hotel. Die Recepción. Die Recepción, que é a recepção. Die Recepciónist, que é o recepcionista. Das Zimmer, o quarto. Das Zimmer. Das Einzelzimmer. Das Einzelzimmer. Então você sempre vai ter som de TS. Einzelzimmer, é o quarto individual. Das Doppelzimmer. Das Doppelzimmer, é o quarto duplo. Das Frühstück. Das Frühstück. Então o tremado, você faz um biquinho e fala I. Ü. Frühstück, que é o café da manhã. Die Halbpensión. Die Halbpensión, que é o café da manhã, mais uma refeição. Pode ser o almoço ou a janta, depende do hotel. Agora eu vou ensinar algumas frases e perguntas que você pode fazer no hotel ou que você pode ouvir no hotel também. Ich würde gerne ein Zimmer buchen. Ich würde gerne ein Zimmer buchen. Eu gostaria de reservar um quarto. Ich habe ein Zimmer reserviert. Ich habe ein Zimmer reserviert. Eu reservei um quarto. Ihr Name, bitte. Ihr Name, bitte. O seu nome, por favor. Name pode ser também o sobrenome. Então geralmente na Alemanha, quando alguém pede o Name, é sobrenome. Ihr Name, bitte. O seu sobrenome, por favor. Wie viele Nächte bleiben Sie? Wie viele Nächte bleiben Sie? Então, quantas noites você vai ficar? Wie viele Nächte bleiben Sie? Möchten Sie ein Einzelzimmer oder ein Doppelzimmer? Möchten Sie ein Einzelzimmer oder ein Doppelzimmer? Você quer um quarto individual ou um quarto duplo? Ich möchte ein Nichtraucherzimmer, bitte. Ich möchte ein Nichtraucherzimmer, bitte. Então, Nichtraucherzimmer quer dizer um quarto para não fumante. Ich möchte ein Nichtraucherzimmer quer dizer Eu quero um quarto não fumante, por favor. E se você deseja um quarto para fumante, você diz Raucherzimmer. Raucherzimmer. Então, CH você faz aqui na garganta e o ER em tensãozinho de A. Raucherzimmer. Möchten Sie mit oder ohne frühstück? Möchten Sie mit oder ohne frühstück? Você quer com ou sem o café da manhã? Ich möchte mit frühstück, bitte. Ich möchte mit frühstück, bitte. Então, eu quero com o café da manhã, por favor. Möchten Sie mit kreditkarte oder bar bezahlen? Möchten Sie mit kreditkarte oder bar bezahlen? Então, você deseja pagar com cartão de crédito ou em dinheiro. Então, bar quer dizer em dinheiro. Kreditkarte, cartão de crédito. Ich bezahle bar. Ich bezahle bar. Então, eu pago em dinheiro. Füllen Sie das formulário aus, bitte. Füllen Sie das formulário aus, bitte. Então, preencha o formulário, por favor. Füllen aus é preencher. Unterschreiben Sie, bitte. Unterschreiben Sie, bitte. Assine, por favor. E a última frase que você pode vir. Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt. Então, desejo a você uma ótima estadia. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Até o nosso próximo vídeo. Tschüss! Tchau! 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 Obrigado.